Bom pessoal, então aqui a gente vai ver um pouco sobre o lúmen, como é que você ilumina um ambiente com pouca entrada de luz, vamos dizer que tem uma janelinha de nada, certo? Como é que você vai tirar o ruído? Porque o lúmen vai funcionar como uma sua câmera, sua câmera do celular. Se você tira uma foto no lugar claro, bem claro, sua foto vai sair ótimo, mas quanto mais escuro, mais granulado você vai ver. E o lúmen não é diferente, talvez seja até a mesma lógica aí por trás, que é menos ponto de luz para a câmera receber. Então para o lúmen também funciona, de certa forma ele funciona meio que um ray tracing por software, que no caso não estou usando ray tracing puro pessoal. Não ativei nem o ray tracing, se você ativar o ray tracing melhor, seria uma solução para você estar usando. E o ray tracing que ele vai tirar muito do teu ruído. Mas vamos dizer que você não tem ray tracing. Como é que você tira? Então aqui pessoal, para quem não sabe nem o que é o lúmen que eu estou falando, o lúmen é esse sistema de iluminação global em tempo real. Por exemplo, eu posso fazer isso. Vou fazer para o outro lado aqui. Já tem o sol lá fora. Está vendo como a luz contribui para a cena? Olha lá fora. Então isso é iluminação global em tempo real. Isso aqui é uma coisa do outro mundo. Você vai fazer isso em tempo real. Então isso seria o lúmen que eu tanto falo. E aqui vamos ver um ambiente com pouca luz. Então deixa eu criar uma pouca luz. Aqui eu tenho uma clara boia. Dá para ver até a luz indireta dela. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso. Deixar bem indireta ali. Vai entrar pouca luz aqui para a gente. Então aqui. Eu só tenho a clara boia. A janelinha aqui em cima. E mesmo assim o lúmen é um danado. Poderoso. E olha o que ele faz. Mesmo com o craquelado. Você vê. Só a iluminação indireta. Ilumina minhas roupas aqui. Então isso aqui também não cansa. Eu não canso de ver isso. Isso é muito interessante. Você está vendo. Esse tipo de coisa acontecendo em tempo real. Então aqui. Você tem esse ruído. Está vendo o craquelado ali? Então você vai ter que fazer o seguinte. Você vai em. Pós processamento da tua cena. Caso não tenha. Você tem que criar um. Para ela. E ele é que vai cuidar do lúmen. E aqui você procura lúmen. Está vendo que está um aqui. Lumen Global Illumination. Está um. Está pouco. Até para ser menos. Você vai vendo a diferença. E vai subindo. Vai subindo até dois. E parou no dois. Quer dizer que acabou? Não. Você pode quebrar esse controle aqui. Só que. Você vai ter que ter máquina para isso. Acima de dois. Sua máquina vai gritar. Vai dar de aventurinha. Vai começar a rodar. Feito louco. Na placa de vídeo. Mas você pode estourar. Esse limite. E o limite aqui é seis. Bom. Já não estou vendo. Está vendo? Lí que parou. Agora. Vai consumir. Muito impacto. De performance. Na tua máquina. Então aqui. Se eu pegar. Ctrl L. Pode até ver. A iluminação. E é bem legal ver até. Olha só. Isso aqui. Ele vem. Bate no meu item. Aqui é meio rosa. E ele rebate o rosa. Em todo o ambiente. Muito legal ver isso. Muito legal ver isso. Certo pessoal. Então esse seria um jeito. Caso ainda tenha craquelado. Você liga o raytrace. O raytrace é o que vai fazer o limpa. Em geral. Ou outra dica. É você jogar uma luz. Como você faz na realidade. Tem um ambiente que tem. Mesmo com a luz. Tem uma abertura. E tem uma luz natural entrando. Falta luz. Então o que você faz? Você coloca uma luz artificial. Joga uma luz artificial nesse ambiente. Mesma coisa. Como você faz na realidade. Certo pessoal. Então seria basicamente isso. Mas para vocês entenderem. O que seria até o lumen. E como lidar com esse probleminha. Que acontece. Então seria isso pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Caso sim. Lembre de deixar o like. Seguir o canal. E compartilhar com os amigos. Até mais pessoal. E compartilhar com os amigos.